O que é isso? Cê tá ligado, mano, que aqui eu sou sapaz porque Cê tá ligado que cê é falho, cê é dólar porque no mercado cê é o mais barato O negócio aqui é doido e por isso mesmo eu te mato Aê, porque eu falo a verdade, cê é o dólar, é o mais barato e é o que não tem qualidade Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Me ajuda com meus amigos, vou te implicar no frio, ele só me fortalece pra não desistir E eu vou te matar, vou te mandar pro sul, porque eu amo pra quebrada e eu amo pra jaú Cê sabe que eu quero, aqui é só rima rara, sou barato no mercado, minha humildade que é cara Aê, cê tá ligado, né, Jão? Cê gosta da toca, eu sei sim, cê prevece tomar um negão Aê, porque eu falo aqui, moleque, é só progresso Não adianta, eu te mato aqui perante Provando, moleque, que só essa ideia é irritante Eu vou provando, mano, o grande pique, o elefante Esse aqui é o Riage, não vai arrumar nada na revanche Aê, cê é louco, papai Olha como é que começou essa segunda fase Aê, cê é louco, papai Eu tô na minha casa, eu vou representar Tá com o Olímpico, vai te correr bastante pra ganhar O Olímpico, tá na Black 2, eu vou te falar Já usa esse aparelho pra poder te consertar Porque cê sabe, tio, não vai arrumar nada E o Olímpico sempre vai fazer um verso bom Eu vou te matar até quase uma alternada Que eu mostro aqui pra você que quer freestyle com bar Cê sabe que eu sei o que eu entendo e já conhece E o Olímpico vai fazendo aqui um salve e fortalece Porque cê sabe, mano, pra geral só agradece E não adianta vir, porque a vitória você não merece E vai ligado, meu parceiro, cê manda muito mal E eu vou pra lá, sua ave, muito local Aê, cê tá ligado, meu parceiro, proceder Nós é parça, se eu ganhar o prêmio, eu divido com você Aê, eu não quero amizade não, hein Não tem amizade aqui não Não tem amiguinho aqui não Não tem amizade não, pode falar Trinta segundos, riagem, direito de resposta, vagabundo Não Não Ai cê veio e falou que a sua humildade é cara A minha tem valor, só que pra eles eu tô de graça Porque cê tá ligado que eu não cobro o preço O negócio esse aqui é o começo Porque cê sabe que eu vim do guento E eu sou preto Mas aê, cê tá ligado, é o começo Porque cê tá ligado, eu chego aqui sem hip hop Mas aê, preto é a cor do hip hop O tempo esse aqui é fraco E o negócio aqui doido, mano, eu causo esculacho Por isso mesmo que eu represento o guento Você falou hoje em Olimpo Então me chamo de Kratos, mano Preciso tá ligado, tô de mato O bagulho aqui é doido, agora eu falo Aê, preto, 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 preto preto, 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 preto Vai falar o que, japonês? Ah, cê tem certeza, mano Vai falar o que, japonês? Aê, preto, 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 preto É M&A que ele falou, mas é verdade O preto foi do hip hop, cê já ouviu ele falar do sabotagem? Aê, cê sabe, sabotagem é muito ouvir falar E ele tá me dando inspiração pra te matar Tá ligado? O Olimpo é aqui te ameaçando nesse improvisado Aí ele parou, mano, ele chegou assim O cara escutou o sabotagem e por isso vai perder pra mim, velho Porque você é ruim, cê não é ligado, porque cê é um ciclo Vai perder porque você não é digno Eu não sou digno, parceiro, sai falar Eu sou muito digno, inclusive, de te matar Não adianta, não arruma nada Porque cê sabe, só derrota que é frango Cê é digno de me matar, só que aí cê não fala a verdade Cê não tem dignidade e nem capacidade, mano O que eu vou ser fraco? E cê tá ligado, mano? Esse é o fim, o fim eu te mato Cê é louco, tio Vai lá Vem, o fim eu te mato Vem, o fim eu te mato Vem, o fim eu te mato